Música Ah, tão gostoso né? A gente tá juntinho aqui, você menina, a gente tá nessa quinta-feira aqui, dia de saúde bucal recebendo o doutor Otávio, que é o nosso querido doutor Sorriso, orientando sobre a saúde da nossa boca, falando sobre o concurso Quero Meu Sorriso de Volta. Bom, mas agora a gente vai pra aquela coisa linda, que não para de sorrir jamais. Você escova os dentes quantas vezes por dia e não minta? Quantas vezes? Três, quatro vezes, é isso? É, acho que é isso. Eu sou ruim em fazer quantas? Se você acha, então não é verdade. O que que tem? É que pode ser mais. Diga lá. Acho que é pouco né? Tem que ser mais né? Eu não sei, vamos perguntar pro doutor Sorriso. Esse dia eu ouvi uma entrevista aí, o dentista falou que tem que escovar pelo menos uns cinco minutos, eu não sei se é verdade. Foi o doutor Otávio que tá aqui com a gente. É então, foi meu Deus, mas vai dar muito trabalho. Vai não, diga lá. Cinco minutos. Ó, tem o CD Rick Solo. Cadê o Rick? Sumiu agora. Tá aparecido aí. Apareceu agora o Rick. Apareceu. Apareceu a bagarida. E parte Pizza Hut. Eu quero tudo, mas pra isso... Mas tem que falar quem é o cantor. Quem é o cantor. Tá fácil hein? Ó. Cadê o cantor? Quem é o cantor? Tá fácil hein? Tá fácil. Pede o Mariano. Quem é o cantor? Perta aí ó. Ele tá apertando o botão. É o botão 1. Pode chamar. Alô? Alô? Oi. 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 É a Norma. Oi Norma, tudo bem aqui? Tá falando de onda. Tudo bom e você? Tudo bem, você tá falando de onda. Norma, abaixa o som da sua TV, minha linda. Senão a gente não te escuta aqui. Você tá falando de onde? Ah tá, abaixou a TV? Isso. Porque senão fica o... É o volume aí, sabe? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bora pra onde, rapaz? Norma. Quem que tá cantando? É o Chão Carreiro e Capatai. Nossa, hã? É o Chão Carreiro e Capatai. É o Chão Carreiro e Capatai. Não, não é não. Mas passou longe. Que pedia. Você passou longe, Pia. Quem que é, Juninho? Conta pra mim, menino. Ai meu Deus. Quem que é, Coisinha? Ai ressuscitou a dupla, tá? Não tira essa dúvida. Quem que é? O Chão Carreiro e Capatai. É o Fernandes Sorocaba. Ah, é? É, é, é. Não tem aplauso hoje, né? Não tem hoje não. Errou. Agora o amanhece pra nós. Isso, vou passar. Beijo, beijo. Tchau. Você tem mau hálito? Se eu tenho, nunca falaram. Vamos lá voltar a falar ao vivo aqui com o Dr. Sorriso. É ao vivo, Luquinha, que a gente tem uma ligação? Ah, tá. Então vamos lá. O Pedrão tá colocando a pessoa. Vamos lá. Coloca aí, coloca pra gente ver o povo fala. Vamos lá. Como é feito o clareamento dos dentes? Ah, boa pergunta. Teve gente que falou de clareamento, né? Pode fazer em casa? É, você pode ter duas opções. Você pode usar uma moldeira, né? Com gel que o profissional vai ceder. Aí pode ser feito em casa. Ou pode ser feito no consultório, onde o profissional faz, no caso daquela senhora que falou, se ela tem muita sensibilidade. É, que falou no começo, né? Isso, então esse clareamento pode ser feito na clínica, entendeu? Porque aí é feito sob controle, com aplicação de laser, enfim. Aí é uma outra técnica, diferente daquela técnica que nós fazemos com moldeiras em casa, né? Mas sempre sob supervisão do profissional. Agora não adianta fazer clareamento, tomar café, né? Comer beterraba, isso não pode. Vai manchar, não vai? Isso não mancha, mas a gente tem que ter a vida normal. Faz clareamento de novo. É bom, tá bom. Então tá bom. Então tá bom assim. Tem mais perguntinhas, vamos conferir. Doutor, é necessário tirar o dente do siso? Todo mundo pergunta isso, doutor Otávio. Bom, vamos dizer assim, 90% dos pacientes hoje não tem espaço suficiente para que o dente do siso, o terceiro molar, possa estar localizado de forma normal na boca, né? Então ele geralmente está torto, apinhado, impactado. Ele provoca mais problemas do que benefícios, né? Para que que existe na nossa boca esse siso? É, na realidade a nossa boca está diminuindo de tamanho com o passar dos anos, né? Se nós formos ver na escala evolutiva, há 2 mil anos atrás, há 3 mil anos atrás, nós tínhamos que rasgar. Não tinha cozimento, não tinha sanduíches, não vou citar o nome aqui, né? O famoso. Rolinhos, assim e tal, né? Hoje a gente está comendo cada vez alimentos mais industrializados, manufaturados e, obviamente, a gente não está usando o sistema que foi feito para mastigar e para rasgar, enfim. Ok, então. Bom, eu vou pedir para a pessoa que ligou aí para a Nativa e participou aqui com a gente, para pôr o telefone no gancho, porque a linha está presa, tá? Para as outras pessoas poderem participar, tá bom, minha linda? Antes da gente colocar um ligue-band, doutor Otávio, a gente recebeu um e-mail muito interessante de uma mamãe. Ela está grávida aí de 4 meses, preocupada com a saúde da boca dela. E ela pergunta o seguinte, se é verdade que problemas na gengiva podem causar um parto prematuro? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É, hoje já existe estudo que levam essa conclusão, né? Porque, na realidade, quando nós temos um problema na gengiva, ele não está localizado na gengiva, né? Ele está localizado num corpo, na boca, que pertence a um corpo e esses processos inflamatórios fazem com que sejam liberados na nossa corrente sanguínea enzimas, proteínas que vão circular por todo o nosso corpo, né? Então, não é só a questão da gravidez, né? Pacientes hoje que têm problemas, que já tiveram problemas de AVC, né? O acidente vascular cerebral, ou os pacientes cardiopatas, né? Em países mais desenvolvidos, hoje a questão do exame bucal para esses pacientes, ele é feito de forma bastante rigorosa. Porque já se detectou a correlação entre problemas da boca com o corpo. Mas, na realidade, me parece claro isso, né? Porque a boca, ela faz parte de um corpo, né? Ok, então. Então, minha linda, está aí a sua resposta, tá bom? Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais Ligband aí, mais bate-papo com o Dr. Otávio. Agora tem presente, presente da Band Vale FM. O Glaucão mandou uma camiseta muito legal hoje, olha aqui, da Band Vale, que pode ser sua, que está participando aqui do programa, camiseta que pode ser sua. E não se esqueça que tem o kit do violão autografado também pela banda Deja Vu. Olha aí, o kit também da Band, 102,9. Esse violão autografado pela banda Deja Vu pode ser seu, tá? Sorteio vai ser em maio, aqui no Falando Nisso, muito legal. E, além disso, a Band Vale FM, olha que legal. Você que acessar o site da bandivalefm.com.br já está concorrendo a pares de ingressos para curtir a Fórmula Indy em São Paulo, que acontece nos dias 28 e 29 de abril. Então, acessa o site para participar, tá? Vamos mandar beijo e a gente já volta já já. Queria mandar um abraço para minha família em Paraisópolis, meu pai, meus amigos, todos aqui em São José dos Campos também, familiares e parentes em geral. Muito obrigado. 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 Obrigado.